Os nossos testezinhos, esse aqui já tá puro, pura sauna. Gente, eu não sei o que que tá rolando, acho que é esse aqui que tá pitando. Ai, deu certo! Ai, caraca, é que tô... Ai, ainda tá pitando, será que é aqui? Acho que é, ficou pronto, é isso. Gente, os dois ficaram prontos? Não, acho que isso aqui ainda precisa um pouquinho. Não, ficou pronto, porque ela desligou. Oh! Gente, a pita, acho revolucionário. Tô chocada. Gente, vamos ver aqui, né, vou desligar os dois, porque... Ai, tá quente! Tá, obviamente, tá quente. Tá enfervendo. Uh! Olha, e não tem mais água nenhuma aqui dentro. Será que o ovo tá cozido? Deve estar. Se apitou, tá pitado. Esse aqui, viu? Esse aqui, é.